Chica Vam Vam Vam, Chica Chica Vampiro Chica Vam 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 Olhe bem, não sou quem você pensa As aparências podem enganar Queria ser a garota dos seus sonhos Ter seu amor por toda a eternidade Mas pelo caminho há um mistério do destino para revelar O que há por trás, o que vê a mais Se usar o coração, então a mim você verá Chica Vam Vam Vam, Chica Chica Vampiro Chica Vam 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 Chica Vam Vam, Chica Chica Vampiro Chica Vam 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 Chica Vam Vam, Chica Chica Vampiro Chica Vam 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 Chica Vam Vam, Chica Chica Vampiro Chica Vam 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 Você pode vir, chegar da sua maneira Eu te darei, minha vida de verdade Querei teus passos, pela noite adentro Serei tua luz da escuridão Porque entre nós há um amor especial para salvar O que há, o que vê, a mais Se você vem comigo, nosso amor será imortal Chica-bam-bam-bam, chica-chica-vampiro Chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam-bam, chica-chica-vampiro Chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam-bam, chica-chica-vampiro Chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam-bam, chica-chica-vampiro BAM 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 Quero este momento apenas para mim